o galera voltei com vocês aqui tem mais uma letra no hs e essa letra era pegar o caminhão de lixo a gente vai agora pegar ele depois a gente escolhe um carro aí para deixar guardado discreto beleza agora é hora de pegar o caminhão de lixo acho que é a última letra hs né vamos lá então pegar esse caminhão aí e agora e nada demais só porque deu bons um bom sinal ali nada demais vou ter que despistar a polícia eu subi essa ladeira aqui é eu subi essa ladeira aqui pessoal pode despistar a polícia vai ficar quieta aqui então pessoal essa é a última letra do hs depois a gente tem que preparar um carro né a polícia também entrou aqui vamos lá já já despistou já então beleza pessoal despistou agora vou colocar o caminhão de lixo lá no local vou virar a máquina aqui beleza vamos lá são dois mil e seis quilômetros né eu vou dar um corte aqui chegando lá eu libero de novo pessoal as imagens no episódio fica grande demais bem pessoal estamos chegando ao local que tem que deixar o caminhão de lixo é o mesmo lugar que deixamos o carro do guincho né pode buzinar aí cara beleza vamos ver o que vem pela frente aí acho que agora é o carro de fuga né eu peguei aquele carro lá aquela hora achando que ia usar ele pessoal esse veículo não serve eu peguei aquele veículo achando que ia dar para usar ele vamos ver se esse aqui dá e acabou que não deu para usar nem nada vamos olhando presta seu carro aí um pouquinho a fugiu ou danada fugiu não deu certo vamos ver outro carro aqui pessoal tem que ser de quatro portas né esse daqui não é tá difícil tá difícil tá difícil será que você quiser vamos ver que pode ser usada esse que pode ser usada então vamos lá vamos achar um local aqui pessoal para esconder nossa casa está descontrolado esse carro vamos achar um local aqui pessoal já voltei esse local que pode ser usado pessoal então vou deixar o carro aqui vamos achar um local que pode ser usado vamos achar um legal vamos achar um local aqui para mim podemos achar um local que pode ser usado ok vamos zachar um local que pode ser usado é tudo que precisamos nada é Então pessoal, preparamos aí para outro golpe, né? Preparação para outro golpe, ok? Beleza pessoal, então esse foi mais um episódio aqui no canal Thiago Master. Já agradecendo você que assistiu o vídeo do início até o final. Então pessoal, preparamos aí. Esse episódio foi preparação para o novo golpe que a gente vai fazer, beleza? E você quiser saber que golpe que é esse, continua assistindo aí, ok pessoal? Ativa o sino, se você está assistindo pela primeira vez, entra na playlist para você continuar vendo os episódios anteriores. Beleza? Então pessoal, encerrando aqui mais um episódio, ok? Agradeço o seu apoio, você que está assistindo aí do início até o final. Ativa o sino para você receber os próximos episódios aí, ok? E deixe o seu comentário aí, para a gente saber se você está acompanhando mesmo aí a série, ok? Obrigado a todos e até o próximo episódio. Valeu! Fui! Tchau! 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 Tchau!